Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja agora com você, meu irmão, com você, minha irmã. Que alegria começar mais um dia na presença de Deus com a sua companhia. Hoje, Deus falará com você. Não foi por acaso que você veio até aqui. Não. Não foi uma coincidência. Foi Deus que preparou esse momento santo. Esse momento especial, esse sagrado momento pra falar com você. E eu tenho a mais absoluta certeza que hoje, Deus fará algo novo na tua vida. Deus fará algo novo na tua vida e você vai testemunhar. E eu quero que você já comece comigo, renovando a sua fé e a sua esperança, declarando Hoje é o dia do meu milagre. Escreva agora nos comentários. Hoje é o dia do meu milagre. Escreve aí. Escreve aí nos comentários. Hoje é o dia do meu milagre. E eu tenho a mais absoluta certeza. Deus falará com você, meu irmão. Deus falará com você, minha irmã. Porque hoje é o dia que o Senhor nos fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Deus fez um dia para Davi. E ele viveu de forma maiúscula. Enquanto pastor de ovelhas, ele cuidou muito bem do seu rebanho ao ponto de defendê-lo com unhas e dentes, lutando contra ursos e leões. Depois, como guerreiro. Como guerreiro, Davi começou a sua vida derrotando um grande gigante, Golias. E depois, tantos outros exércitos. E como rei, ele escreveu o seu nome na história, como um dos maiores reis de Israel. Ainda hoje, reverenciado e aclamado por muitos. Deus também fez um dia para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu uma página na história da palavra de Deus. Deus fez um dia para Moisés, que enquanto líder do povo de Deus, o conduziu para a terra prometida por Deus. Deus liderou esse povo. Foi um grande líder e um grande legislador. E foi conhecido como amigo de Deus. Falando com Deus face a face. E assim, Deus também fez um dia para mim e para você. Hoje é o dia que o Senhor fez para você, meu irmão, para você, minha irmã. Como é que você vai viver esse dia? Como você vai administrar as oportunidades que Deus vai colocar diante de você nesse dia? Nós temos escolha. Nós podemos escolher viver esse dia na presença de Deus, confiando no poder de Deus, na misericórdia de Deus, na provisão de Deus. Ou podemos simplesmente dar ouvidos à derrota, à tristeza, à angústia, a tudo aquilo que é negativo. Mas você pode escolher. E olha, quer um conselho? Escolha viver na presença de Deus, meu irmão. Escolha confiar em Deus. Escolha acreditar naquelas palavras do Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Deus está cuidando de você. Como disse, não foi por acaso, não foi coincidência que te trouxe aqui. Foi Deus que preparou esse sagrado momento para que você pudesse começar bem o seu dia. E eu quero começar esse dia convidando você para meditar numa palavra de Deus. E assim que eu entregar essa palavra de Deus, eu quero também fazer uma oração. Uma oração para que o seu dia possa ser mais produtivo. O seu dia possa ser um dia mais abençoado. E que hoje você possa ter uma experiência nova com Jesus. A cada novo dia é uma nova oportunidade que Ele nos dá. Então, saibamos aproveitar essas oportunidades. O que é que você acha disso, hein? Você já escreveu aí? Eu creio no milagre. Ou hoje é o dia do meu milagre. Hoje é o dia do meu milagre. Escreva aí. Hoje é o dia do meu milagre. E eu vou entregar uma palavra de Deus para você, meu irmão. Para você, minha irmã. Palavra de Deus muito conhecida. Palavra de Deus que está no livro de 2º Reis, capítulo 4. 2º Livro de Reis, capítulo 4. Eu quero ler com você uma passagem muito conhecida. E que vai ser inspiradora para você viver esse dia aguardando a provisão de Deus. Tá bom? 2º Livro de Reis, capítulo 4. Lá está escrito assim. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou, Que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. Ela respondeu, Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E deita o azeite, o teu azeite, em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, ela, a um dos filhos, Chega-me aqui mais uma vasilha, disse. Mas ele respondeu, Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse, Vai, vende o azeite e paga tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Meus amados irmãos e irmãs, aqui está uma palavra de Deus que fala sobre a provisão, o socorro de Deus. O socorro bem presente. Na hora da angústia. Na hora do desespero. Nós temos aqui uma situação que traz muitos ensinamentos. E eu quero refletir junto com você, olhando aqui alguns dos versículos dessa palavra. Aqui a palavra começa dizendo que uma mulher, esposa de um discípulo dos profetas, essa mulher declara a Eliseu que o seu marido morreu e ela ficou numa situação de dívida. Dívidas tão altas que ela não podia pagar. E não podendo pagar, teria que entregar seus filhos à escravidão ao credor para que então a dívida fosse paga. E aqui está um ensinamento, meu irmão, minha irmã, que serve para mim e para você. Você é uma serva de Deus? Você é um servo de Deus? Como você está administrando a sua vida, os seus negócios, as suas finanças? Sim, porque aqui nós temos a situação de um servo de Deus, um discípulo dos profetas. Era um homem de Deus. Todavia, ao morrer, deixou dívidas. Dívidas tão grandes que o credor estava a ponto de levar os filhos como escravos. E isso tem acontecido na vida de muitas pessoas. Homens e mulheres de Deus, que a despeito de amarem a Deus, não se controlam nas suas finanças. Gastam além da conta. Não se preparam para um momento de enfermidade, um momento em que, às vezes, chega inesperadamente e precisa de um recurso. E aí, o que é que acontece? A pessoa fica numa situação complicada. Então, não basta você servir a Deus se você não obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é clara e ela nos orienta que nós não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor. A palavra de Deus também diz que aquele que toma emprestado se torna escravo daquele que emprestou. A palavra de Deus nos orienta a poupar e a não gastar além das nossas condições. hoje Deus está chamando a minha e a tua atenção para o modo como nós lidamos com as nossas finanças. Há muitas pessoas que sofrem na vida financeira sabe por quê? Porque são pessoas que ainda não tiveram uma experiência de se encher do Espírito Santo e da presença de Deus e o seu coração vazio fica a todo momento querendo algo que lhe preencha os anseios os desejos e o que é que essa pessoa faz para sanar isso? Compras porque as compras geram prazer imediato todo mundo gosta de comprar porque comprar nos dá a sensação de poder de domínio só que depois desse momento da compra vem o pagamento e quando nós não podemos pagar a dívida começa a crescer e pode ser que daqui a pouco Deus nos chame e nós deixemos os nossos parentes as pessoas que nós amamos numa situação complicada e delicada então meu irmão minha irmã abra os seus olhos lembre-se que a fonte de a fonte de contentamento a fonte de felicidade de alegria que nós precisamos ter é o Senhor não as compras não o consumismo não a comida não a bebida mas o Senhor a alegria vem do Espírito Santo de Deus agora vamos avançar um pouquinho no texto e observar o que acontece a mulher vai até Eliseu conta essa história e Eliseu pergunta para aquela mulher o que é que eu posso fazer por você o que é que você tem aí na sua casa e ela diz eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite e aqui essa mulher não percebeu talvez mas ela está desprezando algo que foi aquilo que mudou a sua sorte a sua situação muitos de nós às vezes precisamos resolver um grande problema especialmente quando se trata de problema financeiro às vezes nós temos uma grande dívida para pagar e nós às vezes desprezamos a semente do milagre a semente da provisão muitas vezes Deus pode fazer um milagre na nossa vida mas nós mesmos nós às vezes atrapalhamos o milagre porque desprezamos a semente nós imaginamos que para Deus fazer algo grande na nossa vida nós precisamos de coisas grandes e nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos que isso não é necessário Deus pode fazer um grande milagre de uma pequena semente assim como ele daquela pequena botija de azeite fez com que o recurso se multiplicasse a tal ponto dela poder pagar toda a sua dívida e ainda reservar uma quantia para viver o resto da vida então assim como Deus fez com essa mulher Deus pode fazer com o pequeno recurso que está nas suas mãos com aquele pouco que você tem mas você não pode desprezar esse pouco não despreze Deus pode fazer muito a partir do pouco aliás Deus fez tudo a partir do nada a palavra nos diz que Deus criou tudo pelo poder da sua palavra não havia nada e Deus criou a partir da palavra hoje mesmo Deus pode fazer algo na sua vida meu irmão Deus pode fazer algo na sua vida minha irmã e esse algo começa com você sabendo administrar as sementes deixar que Deus opere na sua vida e ali nós temos a situação em que a partir da ação de Deus a mulher a mulher viu aquele azeite se multiplicar conseguiu pagar a sua dívida e ainda guardar recursos para viver com seus filhos eu quero hoje na autoridade do nome do Senhor Jesus profetizar sobre a tua vida que talvez tenha sido como a daquela mulher uma vida de escassez pode ser que não seja a escassez de recursos financeiros mas seja a escassez de amor de afeto de compreensão a escassez da saúde a escassez da paz da alegria do contentamento então eu quero orar por você e com você meu irmão eu quero muito que você agora apresente a sua vida diante de Deus apresente como aquela mulher aquela situação que você olha pra ela e você vê você não consegue ver solução você vê desânimo tristeza talvez uma pessoa muito importante pra você está em caminhos de perdição em caminhos de morte e você não vê uma maneira dessa pessoa se achegar a Deus você já falou pra essa pessoa você já orou por ela mas você não vê uma forma não vê uma maneira coloca diante de Deus porque Deus pode fazer tudo do nada e Deus pode multiplicar as forças os recursos o amor a compreensão a paz a harmonia no lar eu quero orar com você meu irmão quero orar com você minha irmã agora então apresente-se a Deus em oração querido Deus pai maravilhoso santo e poderoso diante do teu altar agora eu quero apresentar a vida dessa pessoa que me ouve que me acompanha nessa transmissão eu quero colocar senhor cada situação diante do teu altar eu quero apresentar a vida dessa pessoa clamando para que o senhor faça como fez na vida da viúva que foi até Eliseu contou a sua história falou da sua dor da sua crise do seu problema e ele a partir de uma pequena botija de azeite trouxe a solução o recurso a provisão há muitas pessoas que tem muito pouco senhor há muitas pessoas que estão sofrendo por conta de uma situação terrível em sua vida pessoas que precisam ó Deus de uma solução no casamento que está destruído casamento este que foi abalado por situações terríveis aquele casamento que era cheio de amor de fé de esperança agora ficou cheio de ressentimento de mágoa de ódio de tristeza e dor eu peço senhor faz um milagre a partir do pouco faça com que cresça senhor se multiplique o amor a compreensão a atração a alegria o contentamento eu peço também senhor em nome de jesus por aqueles que estão enfermos que não conseguem enxergar uma solução a enfermidade tem tomado conta de suas vidas as suas forças se esvaíram e essa pessoa precisa muito agora senhor de uma intervenção divina precisa de algo que os remédios os médicos as terapias não conseguem entregar a ela elas precisam da cura da restauração há pessoas ó Deus que precisam de um milagre então eu peço agora o milagre para esta pessoa em nome de jesus cristo meu deus tu que és o deus que sara o enfermo que ressuscita os mortos faz um milagre na vida dessa pessoa eu peço também senhor por tantas pessoas que estão passando por uma crise financeira endividadas com dívidas altíssimas pessoas que estão desempregadas sem recursos pessoas à beira da falência pessoas em crise precisam ó Deus de recurso de provisão assim como o senhor multiplicou o azeite daquela viúva multiplica os recursos a provisão na vida dessa pessoa que me acompanha agora eu peço o senhor abra portas envia clientes aumenta o salário libera aquela causa na justiça aquela aposentadoria aquela pensão aquele benefício senhor em nome de jesus eu peço visita visita cada pessoa hoje eu peço também senhor um dia abençoado para esse meu irmão para essa minha irmã que eles possam desfrutar de um tempo de paz de alegria de contentamento e que eles possam hoje escrever uma página de sucesso na história de suas vidas essa é a minha oração em nome de jesus cristo amém você que crê você vai escrever agora nos comentários eu tomo posse você pode escrever agora eu tomo posse escreva agora eu tomo posse escreva eu tomo posse meu irmão minha irmã eu vejo que muitas pessoas estão passando por situações de muita dificuldade e muitas dessas pessoas elas só estão passando em situações assim porque não aprenderam um princípio muito poderoso na palavra de deus que é o princípio da semeadura a semeadura é quando você planta e a semeadura ela é uma lei infalível se você planta amor você vai colher amor se você planta raiva ódio você vai colher isso se você planta prosperidade se você planta provisão você vai ter prosperidade e provisão eu tenho recebido diariamente o testemunho de muitos irmãos e irmãs no meu whatsapp que é esse que está aparecendo aqui no rodapé muitas pessoas que são ofertantes nesse ministério tem me relatado tem testemunhado que deus tem feito maravilhas na vida delas e por que isso tem acontecido porque elas estão semeando elas estão plantando e você também pode se você quiser se você sentir no seu coração você pode ser um ofertante nessa obra nesse ministério eu quero dizer a você que as ofertas que chegam aqui servem para abençoar a minha vida minha família muitas famílias carentes missionários e clínicas de recuperação onde mais de 70 pessoas são atendidas e recebem a direção espiritual cuidados terapêuticos médicos odontológicos são pessoas que estão em recuperação e recebendo uma nova vida e eu posso ajudar mensalmente essas clínicas e algumas famílias alguns missionários graças a oferta que chega aqui nesse ministério se você quer também semear nesse ministério está aqui o meu whatsapp que também é a nossa chave pique celular se você quiser enviar diretamente a sua oferta basta usar essa chave pique celular mas se você quiser entrar em contato comigo e dizer quero ser ofertante mande uma mensagem para esse telefone 4392001 2973 tá bom vou colocar aqui para você ver melhor esse é o meu whatsapp 4392001 2973 você pode fazer a sua oferta através desse whatsapp tá bom e eu vou orar por você que é ofertante agora pedir a deus uma benção especial para você meu irmão para você minha irmã para que você receba a benção de deus sobre a tua vida querido deus pai maravilhoso santo e poderoso o senhor conhece a vida de cada pessoa que tem ofertado nesse ministério há pessoas que estão prosperando mas há outras que estão semeando e ainda enfrentam lutas dificuldades crise financeira então eu peço agora senhor estenda tua mão sobre a vida dessas pessoas e abra portas abra caminhos multiplica senhor os recursos na vida dessas pessoas que elas possam nesta hora santa e bendita de oração ser visitadas pelo teu espírito receber estratégias orientações direções para que elas possam prosperar para que haja fartura na mesa abundância de recursos e para que elas possam ter uma vida melhor mais confortável mais promissora para elas e suas famílias senhor visita cada ofertante e prospera a vida deles eu peço senhor em nome de jesus cristo de nazaré amém louvado seja deus eu declaro sobre a tua vida um novo tempo de prosperidade de fartura de abundância de portas abertas de recursos vindos de toda parte que deus abençoe poderosamente a sua vida meu irmão a sua vida minha irmã que deus te abençoe poderosamente toma posse dessa palavra para você tá bom que deus te abençoe muito receba o meu abraço a minha gratidão que deus te abençoe te dê um dia lindo na presença do senhor e se você tiver tempo para ver mais um vídeo tem um vídeo aparecendo aqui agora vale a pena assistir esse vídeo tá bom inscreva-se no canal clica no sininho aí ativa todas as notificações eu quero adotar você em oração e orar diariamente por você tá bom fique com deus estou indo com ele também bem amém 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 Obrigado.